Tem muita coisa rolando no orfanato Raio de Luz. Muito legal mesmo. E essa galera ainda vai viver muitas emoções. Sério? Então fique ligado. De segunda a sexta, oito e meia da noite, tem Chiquititas. E dia dezesseis, está de volta a novela que uniu a família brasileira. Eu gostei da professora Helena. Que tal reviver todas as travessuras dessa turma na escola mundial? Um grande sucesso da TV pra você curtir de novo. Cirilo vai virar pãozinho. Vai ser muito divertido embarcar nesse Carro Céu. De volta dia dezesseis, nove e quinze da noite, no SBT.